Amores, vamos fazer mais um pato, tá? Outro modelo com essa garrafinha de amaciante. Eu já tenho um no canal, mas é outro estilo, tá bom? Primeiro a gente vai marcar aqui com o molde, ó, tá? Depois a gente tira daqui, que eu já fiz esse lado, tá? Vem aqui e investe assim, tá? Desse jeito, tá? E vai ficar assim. Olha. E vamos cortar. Tirar primeiro aqui, tá? Vamos fazer desse jeitinho, pra poder dar certo. Olha, aqui ainda dá pra fazer alguma coisa também. Agora vamos cortar assim. Aqui tem a forma. Aqui tem a forma. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Deixa aqui o... Agora eu vou cortar esse lado igual a esse. Olha só, gente. Ficou desse jeito. Já tá cortado. Fez aqui, ó, o rabinho. Aqui ficou junto os biquinhos, tá? E agora a gente vai fazer a partezinha aqui. Com o piloto a gente vai marcar aqui. Aonde é o biquinho. Tá vendo? Olha. Daqui a gente pode fazer... Um risco pra lá. Ou faz só o oilhinho, tá? Mas eu gosto de fazer... Assim. Assim. Olha só. Faz o olho. E já fica aqui uma patinha pra você fazer aí um jarrinho. Olha. Opa. Olha só. E você pode pôr assim, ó. O guardanapo. Se você passar a água oxigenada, aqui vai sair o cheiro do... Do amaciante. Tá? E esse aqui eu ainda cortei assim, ó. Dá pra você plantar aqui um cacto. Ou uma suculenta. Ó. Que vai caber e fura aqui. E ficou parecendo um sapatinho. Pra você não ter que jogar fora essa partezinha aqui. Tá vendo? Olha só. E ficou assim. Deixa eu ajeitar a câmera agora pra gente se despedir. E olha só, meus amores. Olha só. Vem só pra dar tchau. Fica bem fácil. Bem simplesinho. Olha só. Vai com calma que dá certo cortar o patinho. E aqui ainda dá pra você plantar uma plantinha pra não jogar fora. Não fica parecendo um sapatinho. Eu fiz um vídeo aí mostrando um sapatinho feito com essa garrafa, tá? Aqui embaixo você pode adaptar a outra parte pra não cair o jarrinho. Mas o foco é o patinho. Aqui ficou tipo um coraçãozinho. Beijo. Deixa o like. Se inscreve no canal, gente. Tira o cheiro da garrafa com água oxigenada, tá? Beijão, beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Façam, tá? Tchau.